Cadê o... Cadê o raneteiro? Esse aqui é o ponto que eu quero encostar o Jorge aqui, ó. Venha, filho. Venha. Ei! Largadinha, então. Largadinha? Maldito radar. Mas quem andou junto? Rornetão é empate, velho. Rornetão é empate. Rornetão é empate. XJ, ó, fica lá pra trás. Venha, vamos botar do lado. Caralho. Chupa essa, caralho.